Música Melhorar os processos internos e aprimorar os serviços entregues à sociedade. Esses são os objetivos do projeto de implantação da governança pública no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Líderes e servidores foram capacitados com os principais conceitos e elementos da governança. A segunda etapa já foi iniciada, um questionário foi aplicado e o TCE quer esclarecer todas as dúvidas para que possa garantir a excelência do trabalho realizado. A implantação do projeto é um compromisso do presidente Guilherme Maluf, que acredita em uma mudança de perfil do TCE, evoluindo cada vez mais os serviços prestados à sociedade. Música